Fala seus peleba, vou fazer um vídeozinho aqui ó, bem rapidão aqui só para ver aqui o que que nós conseguimos jogar no look short lá na filmaçãozinha, joguei 16 look short aí, o vídeozinho para sair no AIG, conseguimos continuar com 3 tacos lendários e vamos ver o que que nós conseguimos de abrir de novo os tacos lendários, lama de cristal, crack, taco laser e micro mágico, eram só 3, faltavam uma peça cada, agora é só um 4, taco arcanjo aí, um dos melhores tacos aí ó, faltando 2 peças para terminar de abrir, 5, 6 tacos faltando 2 peças aí, bom era isso aí que eu queria mostrar, agora vamos lá, vamos lá, eu vou comprar um, os dois comandos vai dar, vamos lá, vamos lá, vamos fechar, vou fazer esse vídeo rapidão aí, nós abrimos, essas caixas para ver se nós conseguimos, mais um taco lendário para conta aí do Alan Berger, mais uma raspadinha e mais um taco com dois pedaços abertos aí, vamos lá, 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 mais outro taco faltando 2 pedaços, esse jogo já já eu tô com todos os tacos lendários praticamente faltando 2 pedaços, quer ver? ai, meus avadinhos, tacos antes, todos... e aí Somente um pedaço, agora são cinco Vamos ver, vamos ver... Última caixa Será que na última caixa nós vamos usar mais um tapo lendário? Vou fazer uma mandiga que vai vir mais um tapo lendário Não vejo Estamos na trave É isso aí galera Não conseguimos abrir mais nenhum tapo lendário Mas... Conseguimos deixar aí ó Vários tapo lendário Faltando uma peça Não era só quatro, agora são um, dois, três, quatro, cinco, seis, faltando uma peça E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito São oito, faltando duas peças aí É isso aí galera, se você gostou do vídeo deixe o seu like aí Se você não é inscrito se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para geral Tchau 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 Tchau